Boa noite. Militares do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar foram acionados para retirar o boi que invadiu a escola municipal Doutor Maninho em Caratinga. O incidente aconteceu no início da tarde no momento em que alunos e funcionários chegavam a instituição de ensino. O animal de grande porte se assustou e invadiu as salas derrubando cadeiras e carteiras. Segundo informações, uma mulher e uma criança tiveram escoriações. Eles foram levados para uma unidade de saúde na cidade por pessoas que estavam próximas à escola. O fato foi registrado na travessa Taguatinga, no bairro Zacarias. O tutor do boi não foi identificado até o momento. O animal foi retirado do interior da escola municipal. O bicho ficou aos cuidados da equipe de zoonoses da Prefeitura de Caratinga.